Cuidar para que as nossas crianças cresçam conscientes dos seus direitos e deveres. É disso que Alagoas precisa. E é por isso que a presidência do Tribunal de Justiça investe no projeto Cidadania e Justiça na escola. Poder Judiciário de Alagoas. Na semana que passou, o brasileiro de todos os cantos do país voltaram suas atenções para o respeito ao meio ambiente. Em Alagoas, uma ação integrada por diversos órgãos, entre eles a ESMAL, promoveu palestras para alunos de escolas públicas. Dentro do Tribunal de Justiça, servidores tiveram a oportunidade de aprender mais sobre um assunto que busca o comprometimento de todos, a coleta seletiva. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Maceió, órgãos municipais e estaduais se reuniram para realizar uma semana integrada em comemoração à passagem da data. O Judiciário Alagoano, representado pela ESMAL, participou da semana, através da realização de palestras para estudantes da rede pública de ensino no CEPA. Um dos temas abordados foi a relação entre biodiversidade e legalidade. Trazer esse contato das crianças, informação com as leis, aproximando essa parceria entre legalidade e sociedade, é que realmente nós vamos ter um ambiente preservado. Por quê? Depende de cada um de nós uma atitude responsável, sustentável em relação à nossa sociedade. Os alunos também participaram de atividades como o Batalhão de Policiamento Ambiental, além de oficinas de produção de sabão biodegradável e fabricação de brinquedos com materiais recicláveis. Eu achei muito interessante pelas partes da cidadania, cuidando dos animais. Enquanto no CEPA se discutia com os estudantes a questão dos cuidados com a biodiversidade, aqui no Tribunal de Justiça, os servidores puderam acompanhar uma palestra sobre seleção e tratamento de resíduos. O evento fez parte do Programa de Educação Ambiental do Judiciário e segue as orientações presentes na meta 6 do CNJ, que prevê uma série de iniciativas para a preservação do meio ambiente. O coordenador de coleta seletiva da ISLUM diz que o crescimento econômico de capitais como o Maceió gera um aumento direto na quantidade de lixo produzida e estes resíduos precisam ser bem tratados. O Maceió está crescendo, então, por um lado, você tem pessoas com mais emprego, com mais renda, isso gera mais consumo, então você vai ter uma geração de lixo cada vez maior porque essa população passa a consumir mais. Passando a consumir mais, ela gera mais lixo. Alessandro ressalta ainda a importância do Poder Judiciário estar dando exemplo sobre a necessidade da coleta seletiva do lixo. O Poder Judiciário, pela representação que ele tem junto à sociedade, ele não poderia, jamais, como outras instituições, se furtar a isso aí. Então, o exemplo tem que começar de cima. O Poder Judiciário, pela representação do 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 Poder Judiciário, pela representação do